O eterno abençoe nessa manhã de Shabbat a cada um de nós, a minha vida, que vou estar compartilhando com vocês da palavra nessa manhã e eu desejo muito que a palavra faça guarita no meu coração, no teu coração, a palavra do Senhor, o povo pertence a Ele, Ele conhece as necessidades, a palavra é um alimento ilimitado, ilimitado porque ela abrange as suas necessidades, não falo necessidades físicas, mas falo de necessidades espirituais e ela vem para o encontro do teu coração, para o encontro do meu coração, para nos despertar, nos despertar para o período que nós estamos vivendo, um período de muito materialismo, de um capitalismo muito forte, onde nós precisamos nos manter vigias a todos os momentos, atalaias do nosso próprio, nossa própria alma, a nossa essência divina, para que a gente não perca o caminho que são largos e que nos distancie da nossa verdadeira essência que se encontra em Deus. Então, a minha oração, o meu desejo é que o eterno possa falar profundamente no nosso coração e que a cada Shabbat nós sejamos como uma criança que vai evoluindo com avançado os dias, de tal maneira que nós alcancemos um coração sábio e nos voltemos inteiramente para a Rachem. O título do nosso estudo de hoje é Aprendendo a Amar a Deus. Aprendendo a Amar a Deus. Eu acho que é o objetivo de todos que aqui estão, né? É o principal objetivo de todos que aqui estão, de todas as pessoas que querem ter um compromisso verdadeiro a Deus, verdadeiramente com Deus, é aprender a amá-lo. E como que se aprende a amar a Deus? É o que nós vamos tentar explicar, compartilhar com os irmãos, à luz da palavra. E eu desejo muito que essa revelação e esse ensino seja uma regra de vida para o nosso cotidiano, para as nossas atividades e assim a gente venha alcançar o verdadeiro amor para com Deus. Se o nosso machismo estivesse aqui hoje, estivesse não, ele está aqui hoje, estou falando presente, fisicamente, né? Se visualizássemos. Mas presente ele está. O pastor José disse que onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, ali estarei. Então a presença do nosso machismo está conosco, creia nisso. Ele não é um Messias ausente, não é um Messias na qual que nós não nos relacionamos com ele, pelo contrário, precisamos aprender ter intimidade com o nosso Messias, conhecê-lo. Como diz Paulo, eu tenho por perda todas as coisas na excelência de Yeshua, o meu Messias, e nós precisamos conhecê-lo na sua essência e é com o passar do tempo, é com a vivência que nós vamos conhecê-lo e ele vai se revelando a nós. E se o nosso Messias estivesse aqui fisicamente, talvez ele faria a mesma pergunta que ele fez a Pedro. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Imagina ele fazendo essa pergunta. Francisco, tu me amas? Flávia, tu me amas? Sandro Lopes, tu me amas? Alarcon, tu me amas? Xará, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas, né? Mas tem um sentido por trás. Tem um aprendizado de que esse amor, ele vai algalgando cada vez mais estágios. E eu vou tentar compartilhar isso aqui com os irmãos. Nós estamos estudando a 46ª porção da Paraxá, para os nossos irmãos que estão nos visitando, e os nossos irmãos na internet. Paraxá, nós dividimos a Torá, que são os cinco primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, em 54 porções, para que durante o ciclo de um ano a gente possa aprender a Torá e assim vivenciá-la no nosso dia a dia. Também nesse próximo ciclo, que vai se iniciar em setembro, outubro, nós estaremos também fazendo isso com a Brida Radachá, aprendendo da palavra, do evangelho, e assim a gente venha vivenciá-lo e aprendê-lo na sua essência, né? Desfrutando os das bênçãos que a Torá, que o evangelho tem para nós. Eu não consigo, todas as vezes, eu só faço essa separação para que a gente compreenda, mas eu não consigo separar a Torá do evangelho, o evangelho da Torá, porque nós estamos falando da mesma essência, né? Yeshua, todas as vezes que ensinar alguém sobre ele, sobre o evangelho, ele buscava na Torá. Então se você quer aprender do evangelho, estude a Torá. Todas as vezes que você for ratificar algo da Torá, estude o evangelho. Estude o evangelho. Prova, a Torá, ela traz uma finalidade, que é o evangelho, que aponta o Messias para toda a humanidade, como o redentor de toda a humanidade. E nós estamos na 46ª poção, dividimos em 54 poções, a cada Shabat, e estudamos uma. Estamos já na 46ª, começamos, tem pouco tempo o livro de Bereshit, e já estamos finalizando o livro de Devarim, estamos na metade dele, né? Esse livro de Deuteronômio é muito bom, é muito importante. Essa paraxá começa com Moisés, encorajando os filhos de Israel a confiar em Deus, então da mesma forma que Deus está encorajando os filhos de Israel, Jusmai, está encorajando a você a confiar nele, e nas maravilhas, recompensas que Deus tem preparado a todos aqueles que o servem e que buscam a tua palavra. Então, traz isso para o seu cotidiano, se Deus está encorajando os filhos de Israel a viverem em obediência e que Deus irá recompensá-los espiritualmente, saiba que Deus irá te recompensar. O pastor José aqui falou que aquele que crê em Deus, creia que ele exista e que ele é garla... 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 doador daqueles que o buscam. Então, o inverso também é verdadeiro, o inverso também é verdadeiro. Então, creia que se Deus está te encorajando a servi-lo, a confiar nele, creia que isso é verdade, confie em Deus, que ele jamais deixará de cumprir em nós, Alex, a sua fidelidade. Moisés, lembra dos milagres que Deus realizou aos filhos de Israel durante toda essa trajetória, lembre dos milagres que Deus realizou em tua vida, não esqueça dos milagres que Deus realizou em tua vida, trazendo a tua salvação, trazendo a tua proteção, trazendo as bênçãos que Deus tem te dado. Ontem eu compartilhei com a minha equipe do meu trabalho um vídeo, não sei se vocês tiveram o privilégio de ver, se não tiveram, depois eu compartilho com vocês. Um vídeo onde foram entrevistadas crianças da Espanha e crianças de Uganda. Crianças, umas quatro ou cinco crianças da Espanha e umas quatro ou cinco crianças de Uganda. E perguntaram para as crianças da Espanha qual que era o sonho delas, né? E perguntaram para as crianças de Uganda qual que era o sonho delas. As crianças da Espanha falaram, ah, eu desejo ser rico, eu desejo ser um youtuber, né? Aquelas crianças que ficam youtuber. Ah, eu desejo conhecer o Disney, ah, eu desejo ser uma grande médica, ah, eu desejo obter uma riqueza. Todos falaram sobre esse tema, né? De obter alguma coisa que é um sonho de criança, não que essas crianças, é o meio que ela vive que leva elas a desejar essas coisas. Quando perguntaram para as crianças de Uganda qual que era o sonho delas, elas falaram assim, eu desejo ter uma boa alimentação. Eu desejo ter uma boa cama para dormir. Eu desejo ter uma boa casa para morar. Eu desejo ter minha família unida. Eu falo assim, muitas das vezes, por que que eu estou falando isso? Muitas das vezes, aquilo que é simples, que é cotidiano, que você não dá o valor, é o sonho de muita gente. E aprender a analisar os milagres de Deus em tua vida, é lembrar do milagre da respiração, do ar que você tem, lembrar do alimento que você possui todos os dias, lembrar da família que Deus te deu, lembrar da tua história, lembrar do teu passado, lembrar da tua proteção. Esqueça as doenças, esqueça as enfermidades, esqueça os problemas emocionais, financeiros, e lembre o quanto Deus esteve com você. Porque às vezes, aquilo que você não dá o valor é sonho de outras pessoas. E Deus quer que a gente valorize a ele e honre a ele pela simplicidade que ele nos dá todos os dias. A paraxá também nos adverte, adverte o povo para estar consciente das armadilhas de sua futura prosperidade, de sua futura prosperidade, e o orgulho das façanhas militares, para que o povo não seja soberbo e não esqueça que é Deus que sustenta a nação de Israel, que é Deus que fortalece o povo. Da mesma forma, traz isso, faça uma introspecção para ti e para mim. Não é Deus, não é você que dá o seu sustento, não é Deus que te dá condições, não é você que obtém as suas condições, a sua força, a sua sabedoria. Saiba que é Deus que está contigo, e é ele que é misericordioso e concede as bênçãos que ele tem dado a você. Ele lembra a nação de Israel dos pecados cometidos no passado, para que esses pecados não voltem a repetir, para que a nação de Israel tenha temor, e o que nós vamos aprender muito hoje, lembrando que Deus perdoou suas transgressões, lembrando da resta de Deus, que está sempre visível aqui na nossa Haron HaKodesh. Moisés enfatiza que a geração do deserto tinha uma responsabilidade especial de permanecer leal aos princípios de Deus, preceitos da Torá, por causa dos muitos milagres que ele vivenciaram. Nós temos a obrigação de servir a Hashem, de ser fiel a ele diante dos grandes bênçãos e milagres que ele realizou no meio de nós. O maior milagre, Zé Eduardo, realizado por Deus, por nós, foi entregar o seu único filho, Yeshua Hamashiach, para a redenção do meu e do seu pecado, para a nossa redenção. Este é o maior milagre que nós podemos sempre louvar a Deus. E essa porção da Torá conclui com a promessa de Deus, mais uma vez, de que ele nos protegerá se formos cumpridores e fiéis aos seus ensinamentos. Então, um pouco do resumo da palavra Shah Ekeph, que quer dizer continue, sejam persistentes, continue nessa caminhada, que não é fácil, mas Deus é conosco. Antes de nós aprendermos como amar a Deus, eu gostaria de ler com vocês um texto de Gênesis, capítulo 24. Este texto irá nos auxiliar a entender um pouco sobre esse contexto do amor. Embora aqui está falando sobre o amor matrimonial, mas ele, os rabinos ensinam e falam que o nosso amor para com Deus, ele tem que ser este amor mesmo matrimonial, no sentido de nos unirmos de tal forma com o Criador, que sejamos uma só carne com ele, uma só essência, um só corpo. Você vai ver que Yeshua ratifica isso muitas vezes. O amor de Deus não é um... De Deus para conosco e nosso para com ele não é um amor que eu possa fazer comparação a somente de um pai para um filho, de uma mãe. A conotação que a Torá procura nos dar é nesse sentido mesmo, de um marido de uma mulher, no sentido de um amor tão atraente, tão forte, que nós abdicamos de nós mesmos por ele e ele é presente em nós. Esse é o conceito, porque às vezes um pai, por mais que ele se dedique a um filho, por mais que uma mãe se dedique a um filho, ela tem ainda a sua característica que o filho tenha dele. No amor para com Deus, não. Ele busca fazer com que Deus se revele em nós. Por mais que nós tenhamos as nossas características humanas, que jamais chegaremos às características divinas, que são ilimitadas, mas a perfeição que Yeshua fala é nesse sentido, de que nós, de fato, sejamos a presença do Eterno plena, a carta viva, como Paulo fala de Yeshua para toda a humanidade, né? E eu queria ler esse texto aqui com vocês, Gênesis 24. O verso 34 em diante diz assim, ó, eu não preciso, eu acho que eu vou só fazer um relato da história bem rapidinho. Aqui está a história de Isaac, está a história de Rebeca, quando o principal servo de Abraão, Avraham, ele desce a terra dos pais, dos ascendentes de Abraão para Isaac. Não foi Isaac que foi escolher a sua mulher. Foi Eliezer, ou Eliezer, se você quiser assim entender. Ele desce a terra dos ascendentes de Avraham, para que lá ele busque uma esposa para o filho de Abraão, que era Isaac. E quando Eliezer faz uma oração silenciosa ao Eterno, Deus manda Rebeca, de forma miraculosa, para que Rebeca desse a ele água e desse também camelo, que foi a oração que Eliezer fez. A mulher que me ofereceu água e ofereceu os meus camelos para beber, esta mulher é que o Senhor se preparou para o meu Senhor Isaac. E assim, Rebeca aparece nesse cenário, Eliezer fala da história para os pais, para o irmão de Rebeca e para a mãe de Rebeca, e assim ele volta para a terra de Abraão e de Isaac com a Rebeca, com a noiva de Isaac. E eu vou começar a ler aqui do verso 34 e em diante, essa é a história. Capítulo 24 de Bereshit e de Gênesis, verso 34, diz assim, ele disse, sou servo de Abraão, Adonai abençoou muitíssimo o meu Senhor, de modo que ele se tornou muito rico. Ele nos deu, ele lhe deu rebanhos, prata e ouro, escravos e escravas, camelos e jumentos. Sara, a mulher de meu Senhor, deu a ele um único filho quando era idosa e lhe deu tudo o que possui. Meu Senhor, verso 37, me fez jurar dizendo, você não deve escolher uma mulher para meu filho dentre as mulheres de Canaã, entre as quais eu vivo. Em vez disso, vá à casa de meu pai, aos meus parentes e escolha uma mulher para meu filho. Verso 39, eu disse ao meu Senhor, e se a mulher não quiser vir comigo? Abraão respondeu, Adonai, em cuja presença eu vivo, enviará seu anjo com você para tornar sua viagem bem sucedida e você deverá escolher uma mulher para meu filho dentro dos meus parentes na casa de meu pai. Isso livrará você de sua obrigação feita sob juramento. Contudo, se você chegar aos meus parentes e eles se recusarem a dá-la a você, também isso livrará você do juramento feito a mim. Verso 42, por isso hoje eu cheguei à fonte e disse, Adonai, Deus de meu Senhor, Abraão, se tu tornares minha viagem bem sucedida em seu propósito, então aqui estou, em pé junto à fonte. Eu direi a uma das jovens que vier tirar água, deem-me um gole de água do seu jarro. E se ela responder, sim, eu darei, mas também darei aos seus camelos. Então, que seja ela a mulher que tu desejas para o filho de meu Senhor. E antes mesmo de eu terminar de falar em meu coração, Rebeca chegou ali com seu jarro ao ombro, ela desceu a fonte e tirou água. Quando eu lhe disse, por favor, deixe-me beber, ela de imediato abaixou o jarro e disse, beba, e eu darei também de beber aos seus camelos. Portanto, eu bebi e ela deu água também para os camelos. Eu lhe perguntei, de quem você é filha? E ela respondeu, sou filha de Betuel, filho de Naor, a quem Milca gerou. Então coloquei o anel no nariz e as pulseiras nos braços, curvei a cabeça, prostrei-me diante de Adonai e bendice a ele, Deus de meu Senhor Abraão, por ter me guiado no caminho correto para obter a filha do meu irmão, de meu Senhor para seu filho. Por isso agora, se vocês intentam demonstrar graça e verdade, para com o Senhor, diga-me, caso contrário, diga-me, para eu dirigir a outro lugar. Labão e Betuel responderam, pelo fato disso proceder de Adonai, não podemos dizer a você nada para o bem nem para o mal. Rebeca está aqui diante de você, pega e vá. Que ela seja a mulher do filho do seu Senhor, como Adonai disse. Quando o Senhor de Abraão ouviu o que disseram, prostou-se com reus de terra diante de Adonai. Então o servo tirou suas joias, ouro, também roupas e deu a Rebeca. Ele também deu presentes valiosos a seu irmão e a sua mãe. Então ele e os seus homens comeram, beberam e passaram ali a noite. Pela manhã, ele se levantou e lhe disse, mande-me de volta a meu Senhor. O irmão e a mãe de Rebeca disseram, que a jovem permaneça conosco mais alguns dias, uns dez pelo menos. Depois disso ela irá. Ele respondeu, não me atrasem, pois Adonai tornou minha viagem bem sucedida. Deixe-me voltar a meu Senhor. Eles disseram, chamaremos a jovem e veremos o que ela disse. Eles chamaram a Rebeca e lhe perguntaram, você irá com este homem? E ela respondeu, irei. Então eles enviaram Rebeca, sua irmã, com sua serva, com o servo de Abraão e seus homens. Eles abençoaram a Rebeca com essa palavra, nossa irmã, que você seja mãe de milhões e que os seus descendentes possuam a cidade de quem os odiar. Então Rebeca e suas acompanhantes montaram nos camelos e seguiram o homem. Assim o servo levou Rebeca e continuou o seu caminho. Enquanto isso, Isaac, certa hora da tarde, depois de chegar da estrada de Bet-Lahai-Roy, eu não lembro como está em português, ele vivia no Negev. Saiu para andar no campo e, quando levantou os olhos, viu seus camelos se aproximando. Rebeca também levantou os olhos e, ao ver Isaac, desmontou com rapidez do camelo. Ela disse ao servo, quem é esse homem que anda no campo em nossa direção? Quando o servo respondeu, é meu senhor, ela pegou o véu e cobriu-se. O servo continuou, o servo contou a Isaac tudo o que fez. Então Isaac, presta atenção no verso 67. Então Isaac levou-a à tenda de Sara, sua mãe, e Rebeca tornou-se sua mulher, e ele a amou. Assim Isaac foi consolado pela perda da sua mãe. Linda essa história, né? Maravilhosa. Eu li toda essa história para chegar só no último versículo. Só no último versículo. Toda a história para falar só de um versículo. Então Isaac levou a tenda da sua mãe, de Sara, e Ríveca tornou-se a sua mulher, e ele a amou. Os sabinos, quando querem ensinar acerca desse verso, desse texto, eles ensinam que essa ordem que está o verso, de que ele toma Rebeca para si, leva-a para a tenda de sua mãe, Sara, e ela se torna sua mulher, e ele a ama, é algo progressivo, na qual Isaac aprendeu a amar a Rebeca pela convivência, pelas boas práticas, pelo exemplo de mulher que ela se tornou. O fato de Rebeca entrar na tenda de Sara simboliza que as características de Rebeca, de Ríveca, eram semelhantes às características de sua mãe, Sara. Você imagina a Nora com a característica da sogra? Mas aqui era espiritual? Aqui era espiritual? Rebeca tinha as mesmas características espirituais de Sara, espiritualmente falando. E ele a recebe por mulher, e ele a ama. Nós vamos entender isso no final do nosso estudo. O que quer dizer todo esse contexto? E agora nós vamos ler um pedacinho da nossa paraxá. Vai lá em Deuteronômio capítulo 10. Deuteronômio capítulo 10, verso 13 e 16. 10, verso 12. Verso 12, diz assim, na verdade é o 12 mesmo, tá? Por isso agora, Israel, tudo que Adonai, seu Deus, pede a vocês é que temam Adonai, seu Deus, sigam-lhe os caminhos, amem-no e sirvam Adonai, seu Deus, com todo o seu coração e com todo o seu ser. Obedeça para o seu bem, os mandamentos e os regulamentos de Adonai que eu dou a vocês hoje. Vejam, o céu, o céu além do céu, a terra e tudo que há neles pertence Adonai, seu Deus. Adonai se afeiçoou aos seus pais e os amou, e escolheu os descendentes deles, vocês, dentre todos os povos, como ele faz ainda hoje. Portanto, circuncidem o prepúcio do seu coração e não sejam mais teimosos, pois Adonai é o Deus de vocês, é o Deus dos deuses e Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e assombroso, que não favorece ninguém e não açoita suborno. Todas as vezes, presta atenção aqui em mim, todas as vezes que um servo de Deus, um judeu, ou não judeu, quando eu estou falando de servo de Deus, eu estou falando de judeu porque é a característica, né? Todas as vezes que um servo de Deus for estudar a palavra de Deus, ele precisa entender a palavra na sua essência, eu já falei isso diversas vezes aqui para a correção. Mas o lado literal, ele também tem o seu peso, ele também tem a sua responsabilidade. Quando um judeu olha o verso 12, e estuda aqui o verso 12, que diz assim, Por isso agora, tudo que Adonai, seu Deus, pede a vocês, é que o tema, siga os seus caminhos, e o amem, e o sirva, essa ordem para o judeu não é algo sem importância. A ordem que está o versículo de temê-lo, seguir o caminho, de amá-lo, de serví-lo, não é uma ordem na qual não tem importância. Para ele, este verso, existe aqui etapas a ser percorrida para que eu possa alcançar o objetivo final do mandamento. Perceba que isso aqui não é algo aleatório, não é algo que está na Torá à toa. Sempre que a Torá fala de amor a Deus, ela tem algumas etapas antes a serem percorridas. Quer ver? Olha em Deuteronômio capítulo 6, é só você voltar um pouquinho a sua Bíblia. As folhas da sua Bíblia. Deuteronômio 6, verso 1, diz assim, Estas são as mitisvotes, ou estes são os mandamentos, as leis e as regras que Adonai, nosso Deus, mandou que eu ensinasse a vocês, para que cumpram na terra que estão atravessando, para dela tomar posse. Olha o temor aqui, na ordem. Para que o tema, Adonai, nosso Deus, guardem todas as suas regras e mitisvotes, os seus mandamentos que eu estou entregando a vocês, seus filhos, seus netos, quando viverem, para que tenham vida longa. Por isso, ouça, Israel, e cuide de obedecer, para que tudo vá bem com você, e para que cresça muito, como Adonai, nosso Deus, Deus de nossos pais, prometeu dar a nós, terra que emana leite e mel. Ouve, ó Israel, Adonai, nosso Deus, é um. Adonai, nosso Deus, é um. E ame Adonai, seu Deus, com todo o teu coração e toda a sua alma. A ordem que está em Deuteronômio, capítulo 10, é a mesma ordem que está aqui em Deuteronômio, capítulo 6. Primeiro, eu temo. Segundo, eu sigo o caminho. Terceiro, eu amo a Deus. Olha só, perceba que o primeiro passo para que você, de fato, aprenda a amar a Deus, é aprender a temê-lo. O primeiro passo que eu e você podemos alcançar o verdadeiro amor com Deus é entender o temor a Deus. Por isso que eu iniciei o texto lendo a relação espiritual matrimonial que havia entre Rebeca e Isaac. Mostrando que o amor que Isaac teve para com Rebeca e o amor que Rebeca teve para Isaac, ele não foi algo construído com estalado de dedos, ele foi algo construído ao longo da história de vivência que teve Isaac para com Rebeca e Rebeca para com Isaac. É, vou chegar lá. Por isso que o temor é o princípio da sabedoria, porque é o princípio para que você alcance um objetivo final, que é o amor a Deus. Uma pessoa que inicia no temor, ela está ainda naquela fase do leite espiritual para que ela possa galgar outras etapas que vai exigir dela, de mim, de você, algo muito maior e mais forte. Agora, o que é o temor a Deus? Aí o Alakon Oni foi muito bem em lembrar, mas antes de falar do conceito de temor a Deus, deixa eu falar um pouquinho sobre amar, sobre mandamentos, Zé, para a gente entender. O que caracteriza um mandamento? O que caracteriza uma mitzvah? Mitzvah é mandamento em hebraico. O que caracteriza? Quando eu chego e falo assim, guardem o shabat, quando Deus nos ordena a guardar o shabat, eu tenho a oportunidade, oportunidade não é a palavra correta, eu tenho condições de não obedecer? Tenho. Deus me dá o direito de obedecer ou não este mandamento? As consequências e os benefícios, Ele também estabelece, mas é um direito seu e meu em dizer, Senhor, eu não quero shabat na minha vida. Quando Deus diz assim, faça bem ao teu próximo como a ti mesmo, é um mandamento, é uma escolha, Manel, aonde eu tenho o direito de dizer, eu faço bem ou eu não faço bem. O que caracteriza um mandamento, é de você entender que você sempre tem a escolha de aceitar ou não este mandamento. Este é o livre-arbítrio. Deus nunca forçará as pessoas a obedecerem a sua voz. Deus quer que as pessoas façam isso por elas mesmas. O que caracteriza um mandamento, é o direito que você tem de escolher ou não aquele mandamento, de cumpri-lo ou não, de desobedecê-lo ou obedecê-lo. E aí eu faço uma pergunta a vocês, quem quer amar a Deus aqui? Não vou pedir para levantar a mão, que eu sei que todos levantarão. Quem quer amar a Deus aqui? Todos nós. Amar é um mandamento? Respondem. Sim. Se Deus está falando, me amem, é porque o amor, Francisco, é um mandamento. Eu tenho o direito de fazê-lo ou não, de exercê-lo ou não. Aí eu faço uma pergunta a vocês, quem quer amar a Deus? Todos responderemos, queremos. Porque parece que amor a Deus é algo que eu posso falar assim, está aqui no meu coração, recebem o amor a Deus. É como se fosse algo muito pragmático, bem ligeiro. Receba aí, Zé, o amor. Porque eu tenho certeza que o pastor Zé vai responder que quer. Eu tenho certeza que o Francisco, eu vou falar, quero o amor a Deus. Então, se amar é um mandamento, quer dizer que em algum determinado momento, eu tenho o direito de escolher entre fazê-lo ou não fazê-lo. Porque se o amor não fosse um mandamento, Deus não falaria, amem a mim. E aí, como que eu posso escolher entre amar e não amar, Jusmar? Como que eu posso escolher? Porque o amor parece que é algo que está fora, não é algo papável, igual eu posso falar, vou lá guardar o shabat, vou lá celebrar as festas bíblicas, vou lá fazer bem ao meu próximo, vou lá fazer tal coisa, vou lá ajudar alguém, vou lá fazer tzedakah. não é algo que está palpável, é algo que parece que não depende muito de mim, depende mais de uma ação de Deus gerar em mim. Opa, isso faz sentido. Então, se mandamento, se amar é um mandamento, algo nesse contexto do amor, eu tenho o direito de escolher em fazer e não fazer. Então, esse é o primeiro conceito que a gente precisa entender. É opcional. Amar a Deus é opcional. Yeshua, lá em Mateus capítulo... Só para você entender que isso é um mandamento, quer ver? É um mandamento. Mateus capítulo 22, né? Mateus capítulo 22, verso 36, diz assim, Rabi, qual das mitzvotes dos mandamentos da Torá é mais importante? Yeshua respondeu, ele disse, você deve amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força. Irmãos, prestem atenção, quando você compara esse texto com Marcos, que Yeshua lá fala o Shemá, aqui também é o Shemá. Mateus cita uma parte do Shemá, e Marcos cita o início do Shemá. Ele cita o Shemá, Marcos, e Mateus aqui cita o Verrafta. Verrafta. Yeshua cita possivelmente, possivelmente não, claramente, Yeshua citou como um bom judeu o Shemá completo. Ele só não falou, Deus é Shemá Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Herat. Ele continuou, Verrafta, Eta, Adonai Elohera, Berro Levavaral, Berro Navseral, Berro Melderra. Ele continuou o Shemá completo. Aí Mateus cita aqui uma parte, e Marcos cita o início do Shemá. E aqui ele enfatiza, qual que é o mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Ele falou lá do temor, primeiramente. É porque aqui não citou. Mas o Shemá completo tem o temor, primeiramente. Primeiro o tema. Então, o mandamento é algo que caracteriza o livre-arbítrio. E aí, vamos entender agora, se eu já entendi que o mandamento é um livre-arbítrio, que eu tenho o direito de escolhê-lo ou não, então vamos entender aonde que eu escolho o amor e aonde que eu rejeito o amor. Em que etapa isso é possível? Rejeitar e aceitar. Em que etapa da minha vida, desse percurso, desse caminhar com Deus, eu posso rejeitar, amá-lo, ou aceitar, amá-lo? Vamos entender isso dentro da Torá? Quando nós olhamos ali aquela ordem que tema o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos, e o ame, tem uma etapa a percorrer. Por isso que Alarcón, muito sabiamente, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso está lá em Provérbios, capítulo 9, verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é a prudência. Provérbios, capítulo 14, verso 26 e 27, diz, No temor do Senhor, há firme confiança, e nele será refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida, fonte de vida, para desviar os laços da morte. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o que significa ter temor a Deus? O temor, ele é caracterizado por duas etapas, Chico. Duas etapas. A primeira etapa é você entender que Deus é um Deus que castiga. Essa é a etapa mais simples de entender o temor. Ela é a mais, vamos dizer assim, básica de entender o temor. E o segundo contexto de temor é você reverenciá-lo. Você reverenciá-lo. A primeira etapa, que é a mais básica, que é a mais simples, é entender que Deus castiga. O pastor José aqui falou de uma forma muito clara. Aquele que crer que Deus existe, aquele que se chega a Ele, tem que crer que Ele existe, e que Ele é galardoador daqueles que o busca, aqueles que o serve. Então, aqueles que o serve serão beneficiados espiritualmente, e Deus há de dar o galadão, há de dar as bênçãos concedidas na sua fidelidade. O contrário também é verdade. O contrário também é verdade. Se aquele que o serve será galadão, será beneficiado, receberá a bênção da obediência, da mesma forma aquele que desobedece, ele receberá as consequências das suas ações. Então, o primeiro passo do temor é entender que Deus pune e castiga aquele que desobedece os seus mandamentos. Isso não descaracteriza o amor e fidelidade de Deus para conosco. Não descaracteriza. A gente precisa entender o temor de entender que Deus castiga como algo preventivo. Como algo preventivo. Ele não é reativo. Ele é preventivo. Você, em determinado aspecto da tua vida, você está obedecendo a Deus porque você o teme, porque Ele é um Deus que castiga aquele que peca contra a sua palavra. Isso, para Deus, não é algo ofensivo. Ele sabe que existe uma etapa, irmãos. Isso precisa estar muito consciente sobre nós. Deus é misericordioso? Você não tem a dúvida. Deus exerce a sua récides sobre récides, sobre milhares, sobre milhares? Não tenha dúvida. Mas Deus é fiel na sua palavra e Ele disse que Ele castigará aquele que desobedecer os seus mandamentos. Isso aqui não é aquela pregação que você vai para o inferno. Não é esse tipo de pregação que eu estou falando. Saia dessa visão de medo, no sentido assim, eu pequei, Deus vai me condenar a um fogo eterno. Longe disso. Eu estou falando que o temor a Deus, ele é preventivo. Ele antecede o teu pecado. É diferente de medo, porque o medo, ele é reativo. É como fez Adão. Adão, ao pecar, ele teve medo da presença divina. E ele foge da presença de Deus. O temor de um servo de Deus, ele leva um servo de Deus a não pecar. Ele faz um trabalho preventivo. O medo, ele faz um trabalho reativo. É diferente. Então, a primeira consciência que nós precisamos ter com os servos e nós precisamos mesmo é entender que Deus não vai ser complacente com os nossos pecados. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Nós precisamos aprender a enxergar Deus dessa forma. Ficou bem clara a questão? Bem clara. Essa é uma etapa básica que nós precisamos ter. Eu vou ensinar agora a segunda característica que ela é um pouco mais elevada. Você está vendo, irmãos, que a vida com Deus é assim? Quando o Paulo estava falando lá que antes eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, Paulo não estava falando de forma pejorativa de uma criança. Ele estava dizendo que nós, como servos de Deus, nós temos etapas a percorrer. Antes eu tinha fundamentos básicos que me prendiam, que estavam ali me sustentando, depois eu fui galgando coisas maiores e depois que eu me tornei adulto, ele está falando isso de forma espiritual, as coisas de menino eu deixei para trás. Elas passaram da etapa. Chegou um momento da vida de Paulo que o serviço dele para com Deus já não era por temê-lo na consequência de um castigo. Mas talvez eu e você estamos nessa etapa para abandonarmos o nosso pecado e entender que Deus não vai ser complacente com as nossas iniquidades, com os nossos erros. Deus não será, irmãos, reconhecer e conhecer a misericórdia de Deus. Todos nós precisamos assim fazer porque Davi assim fez. Mas tenha ciência e consciência de que Deus é fiel em cumprir a sua palavra quando transgredimos. Mas agora eu quero mostrar uma etapa um pouco maior sobre a questão do temor. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês sobre a pergunta que fizeram os discípulos do Rabino Yohanan Benzakai, João, filho de Zakai, que chegaram para ele quando ele estava nos últimos dias de sua vida e pediram a ele assim, Rabi, me dê uma bênção, dê uma bênção para os seus alunos que tão fiel foi a você durante esse período de que nós aprendemos juntos. Aí Yohanan levanta, cansado do seu leito, e ele vai e faz a seguinte bênção. Que o seu temor a Deus seja sempre tão grande como o temor ao teu próximo. Presta atenção. Que o seu temor a Deus seja sempre tão grande quanto o temor ao teu próximo. Aí os discípulos de Yohanan olhou para ele e falou assim, mas como assim você vai me dar essa bênção? Como assim que você vai me dar essa bênção? O meu temor a Deus não deveria ser maior do que o temor ao meu próximo? Aí ele falou assim, quem dera se você sempre tivesse o temor a Deus, como você tem ao seu próximo? E ele, nos explica, mestre! É porque quando você comete o seu pecado, você tem uma grande vergonha em ter alguém ao seu lado que enxerga o teu pecado. Agora, quando você comete o seu pecado, você não tem a vergonha de entender que Deus está diante de você. Pare e pensa nos nossos pecados. Pare e pensa nos nossos pecados. quantas das vezes você teria coragem de cometê-lo se alguém estivesse do teu lado? Quantas das vezes a gente teria coragem de cometê-lo quando alguém estivesse do nosso lado vendo os nossos pecados? Porque você tem mais preocupação naquilo que o teu irmão dirá do seu pecado do que aquilo que Deus falará do teu pecado. E esse é o segundo sentido do temor. Porque o segundo sentido do temor uma pessoa faz porque ela tem reverência a Deus. Ela entende que Deus abrange todos os aspectos da tua vida e que ela sempre está diante do rei dos reis e senhor de todas as coisas. E ela não comete mais pecado não é porque ela tem o medo da punição, porque ela sabe na frente de quem ela está. entende que a grandeza de Deus é tão ampla e tão infinita diante da nossa pequenez e pequena estrutura que nós não cometemos o pecado não é mais porque eu temo eu tenho medo do castigo é porque eu sei que Deus está diante de mim e diante do rei dos reis eu preciso buscar a santidade. Esse é o segundo aspecto. E eu faço uma pergunta para mim e para vocês. qual que é o nosso temor maior? De ver o nosso irmão ao nosso lado? Será que eu cometeria os meus pecados se a Flavinha estivesse no meu lado? Se o pastor José estivesse? Se eu estivesse à frente do pastor José na hora que ele está cometendo? Na frente do irmão Alberto? Se na hora que eu estivesse cometendo os meus pecados o Jorge estivesse perto de mim? Todas essas pessoas que eu acabei de dizer aqui, Sando, nenhuma delas estava mas o rei dos reis senhor do senhor estava na minha frente e na sua frente quando nós cometemos. Entender a grandeza de Deus e a sua magnitude é a reverência que nós precisamos ter que ele abrange tudo em nossas vidas. Ele vê tudo. É o que diz Davi. Se eu for aos céus tu ali estás. Se fizer a minha cama na profundeza dos mares ali tu também estarás e a tua mão me guiará. esse é o primeiro aspecto. Da mesma forma que alguém deveria sentir-se envergonhado por agir de maneira inadequada perante uma pessoa importante e distinta a quem respeita muito deveria ficar envergonhado de fazer um mal na presença de Deus. Irmãos, a minha oração o meu desejo para comigo e para com vocês é que no momento que nós estivermos cometendo os nossos pecados a gente pare e reflita que Deus está conosco e que isso impeça de fato eu cometer os meus pecados. Impeça de fato lembre que Deus está ao teu lado ele é presente em cada situação e que nós precisamos aprender a reverenciá-lo. Volte lá em Deuteronômio capítulo 10 Deu para entender a diferença de ter medo do castigo e de irreverência? Deuteronômio capítulo 10 do verso 13 diz assim verso 12 tá irmãos por isso agora Israel tudo que Adonai seu Deus pede a vocês é que o tema aqui aqui está o meu e o seu direito de aceitar ou não o amor que Deus está nos propondo você lembra que eu falei que o mandamento ele é um livre-arbítrio aqui está o direito em temê-lo ou não por isso que o temor é o princípio da cebadoria na hora na hora que eu for cometer um pecado e que eu lembrar e a sua consciência você que tem o Espírito de Deus você vai ser relembrado pelo Espírito de Deus daquilo que aquilo é uma transgressão aos princípios de Deus na tua vida e na minha vida o Espírito irá falar não faça isso porque Deus é um Deus que castiga aquele que transgride os seus mandamentos é essa hora que você vai ter o direito de escolher se você quer ouvir a voz do Espírito ou se você não quer ouvir a voz do Espírito está aqui o livre-arbítrio do mandamento de amar a Deus está aqui se eu perguntar a você se nós o amamos como ele pede que está dizendo lá com toda a tua força com toda a tua alma com todo o teu ser a resposta muitas vezes vai ser não mas acredite que Deus é galardoador daqueles que esperam nele que se você for fiel às etapas Deus irá fazê-lo amar acima de todas as coisas ou a gente esqueça e deixe de acreditar que a palavra de Deus é poderosa e eficaz irmãos porque ela é poderosa e eficaz ao ponto de separar qualquer coisa é poderosa e eficaz sim de mudar o ser humano de mudar o teu coração é aqui que está a etapa de entender se nós queremos amar a Deus ou não não é chegar lá e pegar e falar eu amo a Deus eu não amo a Deus está aqui a escolha quem não pecou aqui contra Deus que o Espírito Santo antes do teu pecado disse não faça quem aqui não pecou quem aqui não desobedeceu a voz do Espírito e falou eu vou fazer é dessa forma que nós vamos desconstruindo o amor que Deus deseja que tenhamos por ele é desta forma quando nós obedecemos que nós vamos construindo o amor que Deus espera por ele aqui a segunda etapa lembre comigo teme ao Senhor teu Deus a segunda ande nos seus caminhos ande nos seus caminhos o que significa andar no caminho de Deus você lembra que eu mostrei aqui a história de Rebeca e a história de Isaac aprendemos pelos ensinos bíblicos estou cansado de falar que os sabinos ensinam aprendemos pelos ensinos aprendemos com o nosso machia Yeshua a machia aprendemos com ele que um verdadeiro amor ele não é conquistado de um dia para o outro porque ele chega para os discípulos em determinado momento ele diz assim já não chamo vocês mais de servos vos chamo de amigo ele já estava ensinando alguma coisa aos discípulos que eles estavam golgando uma etapa a mais do relacionamento para com ele Messias uma etapa a mais quando Yeshua diz assim que vocês sejam um em mim como eu sou um em no pai não é isso? no pai que vocês sejam um em mim como eu sou um no pai a pergunta que eu faço ele está falando assim esse vocês sejam ele está no pretérito ele está no presente ou ele está no futuro? respondem para que vocês sejam no futuro quer dizer que no presente essa unidade ainda ela não estava completa e ela não está até hoje ela não está até hoje porque a unidade que Yeshua fala com a sua comunidade não é uma parte não é um só corpo físico de um ser humano é com a sua comunidade e ela está sendo trabalhada ela está sendo desenvolvida pastor você faz parte dessa comunidade eu faço parte dessa comunidade a qual nós estamos construindo essa unidade para que vocês sejam ainda não somos um em mim como eu sou um com o pai esse é o conceito de andar no caminho de Deus porque o conceito de unidade é que alguém se anulou para que alguém prevaleça olha aqui presta atenção nisso o conceito de unidade no conceito bíblico no conceito espiritual que Yeshua está nos ensinando Jusmar é que alguém se anulou para que alguém prevaleça aí eu vou fazer a pergunta a vocês e eu tenho certeza que vocês são pessoas inteligentes vocês me responderão no estalar do dedo entre você e Yeshua Ramachia quem deve ser anulado? rapidinho irmãos entre você e Yeshua Ramachia quem deve ser anulado? é só assim que se conquista andar nos caminhos é só assim que se conquista a unidade que Yeshua está exigindo de nós sabe por que? Efésios capítulo 5 para a gente entender isso melhor Efésios capítulo 5 verso 31 e 32 portanto deixarão o varão portanto deixará o varão seu pai e sua mãe permanecerá com a sua mulher os dois se tornarão um um só um há uma verdade muito profunda e oculta aqui o que eu disse concerne ao Messias e a sua comunidade o que eu digo se refere a Yeshua e a sua comunidade o conceito judaico bíblico espiritual de entender que nós somos um é que alguém foi anulado para que o outro prevaleça esse é o conceito de unidade sabe por que irmãos a unidade diz que o meu pensamento é igual ao pensamento por isso que nós precisamos ter o pensamento de Yeshua o meu andar é igual ao andar de Yeshua por isso que nós devemos andar como ele andou o meu proceder é igual ao proceder de Yeshua por isso que eu devo proceder o que Yeshua como ele procedeu o meu ouvir o meu falar tem que ser igual de Yeshua a Ramachia por isso que eu preciso falar as mesmas palavras porque esse é o conceito passou Zé de unidade é o conceito de que você imita a ação para que a sua ação deixe de existir por isso que Paulo fala que nós precisamos imitar a Deus amém acha esse texto aí lá tem tudo a ver o Alarcô está falando que João diz que é necessário que ele cresça e que eu diminua vamos ler lá João 3.30 João 3.30 diz assim o noivo é possuidor da noiva verso 29 porém o amigo do noivo que o atende e o ouve enches de alegria ao ver sua voz portanto a minha alegria está completa importa que ele cresça e que eu diminua acabou a unidade está em imitarmos a Deus nas suas ações e como que eu imito a Deus nas suas ações qual o dia que ele entrou para descansar Shabat e a pergunta que os rabinos fazem Deus precisa de descanso Deus cansa Deus tem essas características humanas de cansaço de força de alegria de tristeza essa característica é para minha compreensão assim como Deus entrou no seu descanso importa que nós entremos também Hebreus capítulo 4 Deus ao ver alguém necessitado passando com fome o que Deus fará? o auxiliará o que Deus espera de nós? que auxiliemos imitar a Deus é observar seus mandamentos e as suas mitos e imitá-lo esse é o conceito por isso irmãos que nós trabalhamos de forma tão afinco para que a igreja de Yeshua volte para os princípios da Torá porque essas etapas não podem ser quebradas a sociedade de hoje irmã Cori está ensinando as pessoas adquirindo um amor tão pragmático um amor que você pode vir aqui aprender a fazer as melhores canções ficar louvando quer aprender a amar a Deus vem cá vamos fazer adoração vamos fazer isso é bom eu falo que isso nos motiva isso nos ajuda espiritualmente mas não é a essência daquilo que agrada a Deus irmãos não é o que agrada a Deus é que nós venhamos temê-lo seja no princípio básico de entender que ele castiga que ele puna aquele que transgrida seja depois para a etapa superior de entender que precisamos ter reverência a ele seja depois a etapa que você começa a se anular para que Deus prevaleça sobre você seja depois que a essência do mandamento é tão presente da tua vida que você percebe que Deus está presente em você e que não vive mais você mas ele em ti e aí sim a última etapa o amemos com toda sua força com todo seu coração e com todo seu ser porque Deus formou o teu caráter na verdade Deus é o teu caráter vamos dizer assim é a tua essência então quando nós olhamos lá porque amemos ao Senhor teu Deus andemos no seu caminho e o ame são etapas que precisamos percorrer é assim irmãos é isso que a Torá está nos ensinando é isso que Exu está nos ensinando é isso que nosso machia nos deu o exemplo você quer uma prova mais profunda da minha crença em Exu como Messias primeiro foi a experiência que eu tive com ele a segunda mais profunda é quando ele chega para o eterno e fala Senhor passe de mim esse cálice mas que não seja feita a minha vontade mas a tua não seja feita a minha vontade mas a tua porque aqui há um Messias que verdadeiramente tinha um corpo físico que queria ser contra os princípios da palavra de Hashem mas ele se anulou para que Deus fosse acima dele e se nosso machia perfeito a imagem do Deus vivo fez isso quem somos nós para não anularmos nós mesmos para que Deus viva em nós para que ele reflita em nós então a cada dia a cada segundo que nós transgredimos Chico o mandamento de Deus que nós deixemos de amar Sandrinho e nos entreguemos as nossas prostituições erros angústias falta de crescimento vontade de evoluir como ser humano vontade de aprender a ter disciplina a todo momento a todo momento que nós desobedecemos a esses princípios nós estamos desconstruindo o amor que Deus nos exige para com ele e o inverso também é o contrário todas as vezes que nós aprendemos a temê-lo que deixemos de pecar porque sabemos que ele há de nos punir porque deixamos de pecar porque entendemos que precisamos reverenciá-lo porque aprendemos a obedecer os seus mandamentos a imitá-lo a servi-lo nós estamos galgando o amor e construindo o edifício que ele nos ensinou para amá-lo é assim é aqui que eu aprendo de fato a exercer o livre-arbítrio entre o amor e entre não amar é aqui então o que Exu está nos ensinando é que nós precisamos aprender a amar Deus e galgar todos os dias me entristece eu me sinto responsável quando eu vejo a congregação não tendo nenhum prazer de estar aqui nessa casa nenhum prazer isso dá orar pra muita gente é peso orar é vida a lei do Senhor é a lei do Senhor eu esqueci esse versículo não posso esquecer está aqui gravei a lei do Senhor é perfeita refrigera a alma o testemunho do Senhor é fiel e da sabedoria é o simples o temor do Senhor é reto irmãos esse é o nosso caminho Yeshua é a Torá viva que veio nos libertar para que alcancemos a estatura de varão e de varoa perfeita na presença dele findando você está afim de entrar na tenda de Sara estamos afim de entrar no Mishkan de Hashem na sua tenda no teu tabernáculo entrar no tabernáculo de Deus todas as vezes que Moisés entrava quer dizer que ele via a face de Deus e a face que refletia quando Moisés saia era de quem? as pessoas não via a face de Moisés via de Deus porque Moisés tinha se anulado a pergunta que eu faço em que tenda nós estamos entrando? qual o Mishkan? qual o tabernáculo? o da iniquidade ou o tabernáculo da santidade? eu não sei responder por você sei responder por mim e se nós queremos de fato construir o amor para com Deus irmãos que nós venhamos seguir esses princípios quer seja no princípio básico do temor quer seja no princípio mais maravilhoso e essencial que é o amor a Deus e o meu desejo a minha oração é para que Deus me ensine a amá-lo e na verdade ele tem nos ensinado é que nós acatemos o seu seu conselho e vivamos em fidelidade as suas instruções porque ele é por nós amém? vamos ficar de pé que você entre na tenda da santidade e assim como Isaac amou Rebeca que entrou na tenda de Sara Deus ame você profundamente e você ame a Deus profundamente por você entrar na tenda da santidade tá bom? vamos orar eterno nós aqui bendizemos exaltamos o teu nome por essa paraxá por esse ensino dessa manhã seja a tua benção sobre nós seja a tua alegria sobre nós seja o temor do Senhor seja ele no sentido mais básico de entendermos que o Senhor é aquele que pune as nossas transgressões seja no nível um pouco superior que diz que nós precisamos aprender a reverenciá-lo que quando a nossa força carnal tenta prevalecer sobre nós a gente compreenda que assim como eu tenho vergonha do meu irmão ver os meus pecados eu estou diante dos reis dos reis e Senhor dos senhores que tudo vê que tudo sabe e eu ceda aos meus desejos e cumpra ao mandamento de obedecer ao Senhor eu peço ao Senhor que o Senhor fortaleça minha vida fortaleça minha esposa fortaleça essa casa para que continuemos nessa labuta nessa luta e que os nossos caminhos não sejam os nossos mas sejam os teus caminhos que nós andemos nele que a Torá seja a alegria de todo varão que aqui está de toda mulher que aqui está que nós venhamos aprender de fato a imitar o Senhor para que nós venhamos nos anular e para que o Senhor prevaleça sobre nós mais uma vez pedimos perdão pelos nossos pecados assim como Moisés relembra os pecados que a nação de Israel cometeu durante todo esse período no deserto nós também Senhor lembramos dos nossos pecados sabemos que somos falhos pecadores mas ajuda-nos ó Pai a abandoná-los ajuda-nos a entender que todo pecado leve a morte e que nós só podemos ter vida na tua presença que verdadeiramente Yeshua nos dê vida e vida em abundância e que sua palavra surta todo o efeito necessário no nosso coração no nosso caminhar e na nossa casa seja a tua bênção sobre os irmãos da internet os irmãos que não puderem estar aqui hoje que a tua paz a tua presença esteja constante no meio de nós é o que pedimos e oramos no nome de Yeshua e o segundo o o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto